O jogo de fim de semana com o Marítimo realizou-se às 4 da tarde no Bonfim e com uma casa composta e ótimas condições para a prática do futebol. O Vitória fazia alinhar de início o Brazão, o reforço de inverno, que atua com o número 41 nas costas e é o jogador que, forte fisicamente, é também muito batalhador. Brazão foi, aliás, o mais perdoário dos sadinos na tarde de domingo. Mas se o Vitória entrou melhor, o Marítimo não se entregou e aqui o Luciano tenta a sua sorte num remate de longe. Os sadinos trocavam bem a bola e na cabeça da área, Ney rematou, mas à figura de Marcelo. Logo depois a bola aparece na frente do Brazão, que tentou um chapéu que, embora com um bom tamanho de aba, saiu ao lado da baliza. O Marítimo não baixava os braços e aqui a cabeçada de Babá foi parar às mãos de Diego. Mas, de facto, o verde sadino brilhava mais e, numa escapadela pelo seu corredor, Ney coloca na cabeça do Brazão, que, mais uma vez, desperdiçou. E é como diz o ditado, quem não marca sofre. E de bola parada, Sidney fez um zero para o Marítimo. De seguida, e numa insistência, foi outra vez Brazão, quem chamou as atenções, reclamou-se penalti no bom fim. Pitbull, inspirado, tirou da cartola a sua magia e passeou-se pelo relevado. Depois, cruzou e Colin ficou a mil intros de um golo fantástico. Pit estava com um ganas e, no livre, quase fazia o empate. O gol veio a surgir minutos depois, quando Hugo Leal lhe entregou a bola e, de pé direito, Pitbull rematou cruzado. Sem hipótese de defesa para o guardião insular, estava feito um ano. Depois dos habituais 15 minutos de descanso, deu-se o recomeço e o Vitória voltou a entrar por cima. A abrir, aí tem este tiro de Cláudio Pitbull. Daí para a frente, o descalabro total. Eldam, que entrou bem, quase marca e Babá só teve que confirmar. Era o princípio do fim. Logo depois, o mesmo Eldam fez o que quis da defensiva Sadina e Babá quase marca de novo de cabeça. E como não há duas sem três, aí está um passo comprido para as costas da defesa do Vitória e outra vez Babá, 3 a 1. O Vitória tentou reagir, já com Zeca e Henrique no lugar de Miguelito e Silva, mas era mais do mesmo. E foi mesmo o Marítimo que, na marcação de um canto, descobriu João Guilherme, completamente sozinho e fez o 4 a 1. A coisa que já começava a cheirar a humilhação ficou um pouco mais composta quando Cláudio Pitbull fez passar a bola por diante de toda a gente e fez com que esta se anichasse no fundo das malhas maritimistas, fazendo o 4 a 2 final. Na sala de imprensa, os treinadores falaram sobre o jogo e Manuel Fernandes não resistiu a chamar a atenção para a dualidade de critérios que aplicam para com a sua equipa. O jogo, na primeira parte, foi de grande intensidade, de grande qualidade, quer de Vitória, quer do Marítimo. Aliás, eu penso que assistimos a um excelente jogo de futebol hoje. A segunda parte entrámos, de facto, muito bem. Fizemos os golos, poderíamos ter feito mais um ou outro, como também o Vitória poderia ter feito. Acho que é inquestionável a nossa vitória perante um adversário moralizado, que vinha de um resultado muito bom, muito positivo, difícil, mas acho que a vitória é inteiramente justa por aquilo que praticamos e demonstra bem também o nível e a qualidade da equipa que temos. Posso afirmar que o Vitória fez a melhor primeira parte aqui no Bofim. Foi o jogo mais bem conseguido na primeira parte, foi este. Com qualidade, qualidade de passe, agressividade, dinâmica, oportunidades, o Marítimo praticamente não fez nada. E que me desculpem, mas eu tenho que falar disto. E não ponho em causa o valor do Sol Vasco Santos, mas a influência do jogo foi, de facto, a não expulsão, a não expulsão do Marquinho. Porque o Vitória vai jogar a qualquer lado, é logo o segundo amarelo, sem problemas nhums. Porquê que não só demonstrou o segundo amarelo, será uma jogada de perigo? Isso ainda não compreende qual é a dualidade de critérios que existe às vezes na arbitragem, neste aspecto. Portanto, isso teve influência no resultado. A segunda parte, de facto, depois que sofre dois golos no minuto, naturalmente que a equipa oscila e perde um bocadinho o seu controle emocional e posicional. E penso que, a partir daí, de facto, o Marítimo até conseguiu fazer transições, conseguiu ser perigoso, mas nós nunca deixámos de acreditar, mas o resultado já estava bastante desnivelado. E, de facto, para mim, o Vitória que eu quero é aquela primeira parte. Foi uma primeira parte com a entrada do Brasão, vai dar mais agressividade ao ataque, quando ele estiver bem vai ser um grande reforço e penso que, com um ou outro reajustamento ali na equipa, penso que vamos ficar e vamos encomendar muita gente fora de casa e em casa. Mas, vamos tentar pescar estes pontos em próximos jogos. Vamos ter agora dois jogos difíceis, com duas boas equipas, mas vamos tentar recuperar estes pontos, porque eu penso que, como a equipa jogou na primeira parte, deu-me indicações muito positivas.